E de repente a gente nasce, o tempo vem a gente cresce, algo mais, sou um rapaz. A vida tem os seus segredos, mas nela nunca tive medo, nem vou ter, só quero saber quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. A noite vem, eu sou o neném, quando amanhece não sou ninguém, ninguém. O céu chovendo, o mato molhando, pela primeira vez estou contando, quem sou eu, quem sou eu. Cabelos soltos, não uso mais, o azul do mar me satisfaz. É, atrás das montanhas, vejo você, brincando com o meu filho de correr. Deixa eu gritar, que amo você, filho meu, filho meu. Tente entender, que já descobri, quem sou eu, quem sou eu. Deixa eu gritar, que amo você, filho meu, filho meu. Tente entender, que já descobri, quem sou eu, quem sou eu.